Na última segunda-feira, dia 16, foi realizada às 9 horas da manhã uma missa em comemoração ao aniversário da cidade de Teresina que contou com a presença de autoridades da capital do Piauí. A celebração aconteceu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo localizada no centro da capital e foi presidida pelo arcebispo de Teresina. Durante a solenidade, Dom Jacinto Brito discursou sobre a representatividade dessa data solene e destacou sobre o crescimento da cidade junto à Igreja. Então as duas realidades se encontram, a nossa realidade cívica e a nossa realidade religiosa. Elas se casam porque de fato é no único coração, no coração de cada uma, de cada um de nós, que esta realidade acontece. Se casam o sentimento de amor a esta terra, de reverência para com a sua história nesses seus 169 anos, mas também a caminhada de fé que funciona ao longo de todo o tempo como o marco do amparo maternal de Maria. O momento contou com a presença de políticos locais, do governador do Piauí e do prefeito da cidade, que participaram da missa lendo as leituras, salmos e preces. O gestor municipal fala sobre o que pretende para o futuro da cidade. O presente é trabalhar com seriedade, é trabalhar com eficiência, é ter ressolutividade no que faz, é ver o presente, o futuro e o futuro. Sempre focado para a economia, para o emprego e renda, mas principalmente para as políticas públicas. Na cerimônia foi entregue pelo prefeito o documento que regulamenta oficialmente a doação do terreno em que está localizada a Igreja do Amparo para a Arquidiocese de Teresina, que foi recebido pelo arcebispo e pelo paroco José de Pinho.